Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre essa possível volta da franquia The Witcher. A CD Projekt Red anunciou que a franquia está de volta e a galera já começa a especular sobre qual seria a história do novo The Witcher. E um usuário do Reddit, aqueles usuários misteriosos que sempre soltam informações que são de suma importância e que acabam sempre acertando, soltou dois possíveis enredos que podem ser a trama do novo Witcher 4 ou Witcher Origins. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva para que a gente continue trazendo esses vídeos maravilhosos para vocês. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores e lembre-se que amanhã, quinta-feira, às 15 horas, vai ter a live poderosa aqui no canal para às 16 horas você conseguir comprar o seu poderoso, beleza? Sem mais delongas, vamos lá falar sobre o novo Witcher 4 ou Witcher Origins. Então vamos lá pessoal, vocês devem ter notado que eu estou um pouco ausente aí nos últimos dias, ausente de dar a minha opinião, mas eu tenho soltado vídeos aqui no canal e tenho feito lives lá na NimoTV, sendo você não me segue. Me segue lá nimo.tv barra louco baltar, mas eu estou sempre por dentro do mundo dos games. E sim, eu fiquei sabendo da notícia do novo Witcher. Eu não trouxe nenhum vídeo, porque eu achei que fosse apenas um rumor. E para não ficar lá igual o Aleptecos, repórter boato, o Aleptecos soltou aí no último State of Play que a Sony tinha comprado o Metal Gear e o Metal Slug. E eu fiquei esperando a volta do Metal Slug e era tudo mentira do Aleptecos. Então eu preferi esperar que o usuário do Reddit se pronunciasse falando mais sobre essa nova história do The Witcher. Bom, a princípio, cara, eu não acho que seja um bom momento para o CD Projekt Red anunciar um novo Witcher, não. É lógico que a gente não sabe quando vai sair o jogo, mas depois do desastre que foi o Cyberpunk, sei lá, os caras destruírem o Witcher também, né? É melhor pensar com carinho antes de fazer besteira. Até porque de 2016 para cá, a gente teve muitos jogos de mundo aberto tentando ser o The Witcher. Nenhum deles conseguiu, né? Talvez não o Elden Ring, mas o Elden Ring foi realmente muito bom. Só que o nível de exigência da galera também aumentou muito. E o The Witcher, ele tinha muitos problemas, principalmente relacionados ao combate. Fora isso, era um jogo quase que irretocável. Então eu acho que a CD Projekt Red, ela tinha que ver direitinho, né? E isso é a minha cabeça aqui, óbvio que os caras sabem o que eles estão fazendo. Então às vezes o prejuízo foi tão grande que os caras falaram, vamos lançar logo um Witcher aí, filho, para poder cobrir o prejuízo. A gente não sabe quanto tempo esse jogo está em desenvolvimento, talvez estivesse em desenvolvimento junto com o Cyberpunk e tal. A gente não sabe, mas a verdade é que um novo Witcher vem aí, né? Já está em desenvolvimento e as pessoas começam a se perguntar qual seria os rumos que a história do jogo tomaria. E eu, como sou um leitor assíduo do Reddit, encontrei lá um usuário misterioso, sempre esses caras misteriosos acabam soltando spoilers e tal. Os caras sabem de tudo o que acontece na indústria dos games. E o cara soltou aqui dois enredos que eu achei que podem ser interessantes, né? Um é sobre um possível Witcher 4 e o outro seria um Witcher Origins. E eu não estou lendo aqui agora, mas a história está na minha cabeça aqui porque eu li e achei bem interessante. A história do Witcher Origins, para eles tirarem um pouco o foco do próprio Geralt, seria a história do Vazimir. O Vazimir, para quem não sabe, é aquele velhote lá que é o tutor do Geralt. Ele aparece desde o primeiro jogo e tal. E no último jogo acontece uma parada com o Vazimir. E eles voltariam no tempo para poder recontar essa história, até para eles poderem lançar o remake do Witcher 1 e do Witcher 2 também. Aí você já tem o Witcher 3, que é bem atual. E você partiria depois para o Witcher 4. Não sei se o enredo seria o mesmo, mesmo depois desse Witcher Origins. E a história seria bem interessante, cara. A história seria que o Vazimir, ele casa, né? E ele vai morar, ele é tutor de um moleque pequeno, de um mini bruxinho de cabelo branco. E ele casa, e ele vai morar numa montanha, e a mulher dele acaba falecendo. E no meio disso, ele percebe que alguns caras, né? Algum grupo e tal, como se fosse mais ou menos a caçada selvagem lá, está atrás daquele moleque que ele é o tutor. E eles decidem subir a montanha, numa jornada em busca de si mesmo, para colocar em cima da montanha as cinzas da mulher do Vazimir. E no final de tudo, né? Esse seria o enredo completo, já com spoilers. Eles descobririam que aquele moleque, ele seria, no caso, o Geralt. E eu achei essa história genial, né? Porque vai mostrar ali a relação, como era o Vazimir com o Geralt, com a mulher dele. E você vai ver toda aquela mentoria, né? Como foi que o Geralt aprendeu, tudo que ele aprendeu, como ele se tornou o ser humano incrível, que ele se tornou por causa do Vazimir. Eu achei essa história sensacional. E eu acho que seria muito boa para um Witcher Origins. E a outra história, que seria uma continuação, seria, no caso, o Witcher 4, seria uma história mais focada na Ciri. Porque a Ciri, ela meio que acontece uma parada com ela ali no Witcher 3. Eu não vou dar esse spoiler aqui. Mas seria uma história focada na Ciri, né? E seria mais ou menos assim, pelo que o cara falou, o Zoal do Hedge. A Ciri voltaria, né? Voltaria a morar com o Geralt, num vilarejo. E eles teriam uma relação ali meio conturbada. Porque a Ciri, ela é meio adolescente e tal. E ela acha que o Geralt... Ah, o Geralt não é o meu pai, o caralho. Então eles viviam brigando ali. Teria uma relação um pouco difícil. E a Ciri acaba se afastando um pouco do Geralt. E o Geralt, junto com a Yennefer, eles acabam caindo numa emboscada. Eles são capturados pelos caras lá da Caçada Selvagem e tal. Aqueles caras que ficam atrás deles. E a Ciri, com o sentido dela de bruxo, ela corre, né? Ela sente que o Geralt está em perigo e ela vai até lá. E quando ela chega lá, o cara da Caçada Selvagem está matando o Geralt. E a gente vê essa morte, né? O Geralt acaba morrendo logo no início do jogo. E o Witcher 4 seria uma jornada da Ciri em busca de vingança. E eu achei que isso seria um tema maneiro também. Porque a CD Projekt Red, ela ia chocar matando o Geralt logo no início do jogo. E eu acho que teria tudo pra dar certo. Porque eu mostraria também o crescimento da própria Ciri como personagem, como mulher empoderada. Que nesse mundo, hoje em dia, é muito importante. Então eu acho que tanto o que vier por aí, se for o Witcher Origins com a história do Vazimir, vai ser sensacional pra gente conhecer mais sobre o Vazimir, pra gente conhecer mais sobre como foi a infância do Geralt nas montanhas. E também o Witcher 4, né? Que seria a história do empoderamento, né? Do crescimento pessoal da Ciri, da transição de adolescência pra um adulto que perdeu uma pessoa muito querida diante dos seus próprios olhos. Então, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Tanto um quanto o outro. A única coisa que eu tenho medo é realmente da parte técnica. Porque a CD Projekt, ela decepcionou muito com o Cyberpunk 2077. Eu sei que o jogo foi corrigido e tal. Mas também saiu uma notícia preocupante. Que eles vão utilizar o Unreal 5. Então pode ser que pinte um Witcher 4, um Witcher Origins, em primeira pessoa. E isso vai ser realmente bizarro. Então, pessoal, essas são as notícias que a gente tem até agora. Eu esperei bastante pra poder trazer a informação completa. Pra você não ficar igual o repórter boato aí, né? Trazendo fake news pra galera. Então, isso é o que a gente tem até agora. Esse usuário do Red é um cara de confiança que tá sempre... Jason Shride, sei lá, é... Cora e Balrog. Esses caras aí que sabem tudo da indústria dos games. Então coloca aí nos comentários o que você acha de um possível Witcher 4 ou Witcher Origins. O que você quer ver nesse novo game da franquia do bruxinho. Beleza? Não esquece de participar do nosso sorteio do PS5 dia 31 de março agora. Pra todo mundo que for membro do tipo. E também participar da nossa live poderosa, cara. Pra você poder comprar o seu poderoso PS5 amanhã, dia 24, 3. Às 15 horas, pra 16 horas você poder comprar o seu poderoso. Beleza? Tamo junto e é nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!